Hoje eu vou alimentar minha planta carnívora com uma formiga e o que aconteceu vai te surpreender. Coloquei a formiga no jarro da planta carnívora e ela caiu na armadilha. Antes de mostrar pra vocês o que aconteceu com ela, já deixa aquele like no vídeo e inscreva-se no canal. A formiga ficou mexendo no líquido digestivo até que do nada... A planta engoliu a formiga e depois disso eu nunca mais a vi.